Ah, sério que você vai retornar, helicóptero? Então eu vou mostrar um pouco das... Bem-vindos a mais um VEDA! Eu sou a Isis e esse mês teremos vídeos todos os dias com 30 experiências que você não pode perder que seja você a passeio ou de mudança aqui para o porto. Quer saber mais? Então vem comigo! Vira o Porto e não tomar um bom vinho do Porto é como virou Buenos Aires. Vocês não assistiram um show de tango, não é mesmo? Então eu estou aqui do lado de cada ponte em Vila Nova de Gaia porque sim, meu caro espectador, é aqui que ficam as caves de vinho do Porto, em Vila Nova de Gaia e não do Porto. E eu vou experimentar um bom vinho, vou visitar uma cave que vai muito além do que experimentar um bom vinho e visitar uma cave. Você aprende sobre o vinho, você entende melhor como funciona todo o processo e claro que eu vou mostrar tudo para vocês. Música 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 Uma história engraçada, um bocadinho de história de Portugal que temos nesta secretária. Em 1922 houve dois portugueses que se chamavam Gacotinho e Sacadura Cabral. Eles fizeram a primeira travessia aérea do Atlântico Sul. Portanto eles foram de Lisboa até o Rio de Janeiro de avião. Isto era inédito, nunca se tinha feito. E então era um grande evento naquela época. Adriano e Ramos Pinto, dada a importância do mercado brasileiro, quis juntar-se a este evento, quis patrociná-lo de alguma forma. E então os dois aviadores transportaram dois presentes para o Presidente da República do Brasil, na época. Se chamava Epitácio Pessoa. Transportaram dois símbolos da cultura portuguesa. Uma edição dos Lusíadas, portanto a obra-prima da nossa literatura, e uma garrafa de vinho do Porto da Casa Ramos Pinto. Ele é o Presidente do Brasil, recebeu o livro, mas nunca recebeu a garrafa. Que pena. Bem, conta a história que eles tiveram alguns problemas técnicos durante a travessia. Tiveram que parar, no caso, amarar o avião, portanto ter um hidroavião, como está ali naquela imagem. Juntam um arquipélago no Brasil chamado Fernando de Noronha. Estiveram ali algumas horas à espera até serem resgatados. Pronto, contaram-nos mais tarde. Tiveram muita fome, muito frio, enfim, muita sede. Uma coisa leva a outra. Exatamente. Compriram a garrafa e beberam o vinho do Presidente. Quando regressaram a Portugal, tiveram a gentileza de nos trazer e oferecer a garrafa vazia. Que é precisamente a garrafa que se encontra aqui na Estrela Secretária. Ah, que legal. Exatamente. Faz uma viagem ao Brasil e regressa vazia. O que destacamos aqui nesta sala é a forma como os dois irmãos recebiam os seus clientes. porque no sentido de fazer o cliente sentir-se como um rei, um rei verdadeiro, eles tinham um trono para sentar-o com ele. Depois, também tinham a possibilidade aqui de provar alguns vinhos do Porto, que estavam exatamente aqui numa garrafa fantástica, que tem três vinhos diferentes. Que legal. Muito engraçada. Vamos lá. Assim. Uma garrafa, de facto, artística e muito bonita e que também permitia servir ao cliente diferentes famílias, diferentes vinhos do Porto. Amém. Aqui temos um cofre, portanto é um cofre forte, que contém uma estátua, que é uma réplica em bronze, de uma estátua que a Adriano Ramos Pinto ofereceu ao Brasil, como forma de agradecimento e reconhecimento pela preferência nos vinhos. Portanto, isto é uma cópia. O original que pode ver aqui nesta fotografia era uma estátua de 16 toneladas em mármore. Que bom. Foi um presente de Adriano Ramos Pinto e do seu irmão ao Brasil. Nós nesta cave guardamos à volta de 270 mil litros de vinho do Porto. É uma pequena cave que em utilização, portanto não é um museu, é uma verdadeira cave que está em utilização, mas temos uma outra cave muito próxima daqui, a 300 metros daqui, onde guardamos à volta de 3 milhões e meio de litros. No entanto, gostava de destacar que é nesta cidade, Vila Nova de Gaia, que se encontram todos os estoques de vinho do Porto, todas as caves que estão aqui. É uma cidade fresca, naturalmente fresca, dada à proximidade do rio e sobretudo à proximidade do mar, do oceano atlântico, portanto é uma cidade com muita umidade, o que é ótimo para a conservação dos vinhos. A razão pela qual escolheram Vila Nova de Gaia e não a cidade do Porto, também a cidade do Porto tem mais exposição solar, ou seja, deste lado há um bocadinho mais de sombra, o que atribui melhores características para a conservação dos vinhos, porque o vinho do Porto ele não é produzido aqui. Ele é produzido na região do Douro, que começa a 100 km daqui, nordeste de Portugal, seguindo o rio, e que depois se estende até à fronteira com Espanha. É uma região demarcada, foi a primeira região vinícola demarcada e reculamentada em todo o mundo, no ano de 1756. Todo um trabalho que é realizado durante o ano todo, nas quintas, no terreno, é preciso compreender, porque os anos são sempre diferentes e as pessoas têm que saber tratar as vinhas de forma a ter uma matéria-prima muito boa, que lhes permita depois fazer vinhos também de excelência, porque não é possível fazer vinhos de excelência se não tivermos uma matéria-prima de excelência. às vezes, oi, 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 oi. Eu queria saber até que isso se não, eu, oi, oi. Oi e oi... Oi, oi, oi. Tchau, tchau Gente, tô apaixonada por esse lugar Pra vocês verem, são maravilhosos Que lugar é esse? Incrível, incrível, lindo, lindo Eu espero que eu tenha conseguido Passar um pouquinho da beleza daqui Pra vocês, porque é realmente muito, muito, muito Bonito, infelizmente Quebrado não tem cheiro, porque o cheiro Desse lugar é sensacional Aquela parte ali dos barris Gente, vocês precisam sentir esse cheiro na vida Eu acho que é muito bom, muito bom, muito bom Mereza, adorei, adorei Música Gente, eu voltei aqui no finalzinho desse vídeo Porque esse é um dos vídeos que tá gravado Desde o ano passado e infelizmente só foi pro ar Esse ano e eu reparei que eu esqueci De agradecer a Ramos Pinto que foi assim Incrível, 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 incrível O link deles tá aqui na descrição Obviamente esse vídeo não é patrocinado Mas pra essas atrações pagas eu conto Com o apoio de algumas empresas Que me cedem o espaço, me deixam mostrar Um pouco do trabalho deles E me deixam viver experiências incríveis Como foi essa experiência que eu vivi nessa cave Eu amei, recomendo muito, muito, muito o passeio Mas se eu não me engano, pra ter todas as explicações Que eu tive, você precisa agendar Então o link tá aqui na descrição E vocês podem acessar e conversar com eles Eles são maravilhosos Eu espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho pra vocês Foi muito difícil de ter esse vídeo Eu tinha mais de uma hora de material Explicando cada detalhe da marca Do conceito, dos vinhos Mas não dá pra dar tanto spoiler Assim né galera, senão vocês não vão lá E vocês tem que ir porque é maravilhoso Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo E até amanhã, tchau Mas pera, não vai embora Gostou de saber um pouco mais do porto? Então esteja você vindo ao passeio ou pra morar Saiba que eu faço um passeio turístico aqui pelo porto se você quiser É um passeio a pé que dura cerca de 5 horas Eu mostro os principais pontos turísticos Dou várias dicas de lojas legais Lugares legais pra comer E de quebra ainda tiro umas fotos bem bonitas Pra você guardar pra assento de recordação Gostou? Então eu vou deixar um link aqui embaixo Com mais informações Caso você queira fazer esse passeio é só você entrar em contato comigo Então eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, já sabe, se inscreve no canal Ative o sininho porque é agora oficial Quem não ativar o sininho não recebe mais uma notificação de vídeo Me segue nas redes sociais E até amanhã com mais um vídeo Tchau